Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Tio Brenda! O bagual tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes, demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo, ensine o cavalo manso, mas boto o laço nos tentos, se a força falta no braço, na coragem me sustento. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás, sou bagual que não se entrega, assim ou mais. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás, sou bagual que não se entrega, assim ou mais. Nas manhãs de primavera, quando vou parar rodeio, sou menino de alma leve, voando sobre o pelego. Cavalo do meu potreiro, mete a cabeça no freio, encílio no parapeito, mas não ato nem maneio. Se desensire o pelego, cai no banco, onde me sendo, água quente de erva buena, para matear em silêncio. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás, sou bagual que não se entrega, assim ou mais. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás, sou bagual que não se entrega, assim ou mais. Neste fogo onde me aquento, remoo as coisas que penso, repasso o que tenho feito, para ver o que mereço. Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o cerro, vai me encontrar vento aberto, a decoração estreleiro. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás, sou bagual que não se entrega, assim ou mais. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás, sou bagual que não se entrega, assim ou mais.